Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte... O intuito desse vídeo aqui é ensinar vocês a jogar Overwatch 2 bem, beleza? Primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou o Zoraki, certo? Eu jogo Overwatch há 6 anos, beleza? Não tô falando isso pra me mostrar ou nada do tipo, beleza? Só pra vocês verem mesmo que eu tenho uma certa experiência no jogo, beleza? E com esse lançamento do Overwatch 2, eu tô vendo muita gente falando besteira aí no Youtube e tal ensinando de forma errada, certo? Às vezes não é a intenção da pessoa ensinar da forma errada, sim A pessoa só é nova no jogo, sim E ela acha que aquilo ali é bom quando na verdade não é, beleza? Eu vejo muita gente falando que a ult do McCree, a ult do Junkrat é uma das melhores do jogo Não é bem assim, beleza? Elas não são muito boas nos elos mais importantes, nos elos mais altos, no caso, né? Mais importante não, mais altos, beleza? Elas são boas nos elos baixos, certo? Pra você ver o que eu tô falando é só assistir Overwatch League aí, beleza? Elas não são boas nesses elos, beleza? Uma das melhores ult do jogo, sem dúvida, é a do Genji, certo? Se você pegar um bom Genji que sabe usar a Nano Blade bem com a Ana, né? O cara vai levar o jogo, beleza? Mas enfim, eu não tô aqui pra falar de ult Tô aqui pra ensinar vocês a jogar bem Overwatch, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou ensinar só uma coisa que eu acredito que é a mais importante de todo Overwatch, beleza? Apenas uma coisa pra você jogar muito bem As outras vocês podem aprender aí vendo tutoriais no YouTube, beleza? De como melhorar a mira, essas coisas assim, certo? Mas a principal coisa do Overwatch é simplesmente se manter vivo Beleza, galera? É isso, se manter vivo A Zoraki é simples assim, só se manter vivo e você vai ganhar o jogo Cara, é simples assim, você tem que se manter vivo, beleza? Vou dar um exemplo básico pra vocês, certo? Imagina que você tá no meio de uma ranked, defendendo em Ikenfault Beleza, eu vou usar esse mapa aqui de exemplo E o time que tá atacando e tal, tá lá de boa E você vê um cara mal lá do outro lado, quase morrendo e tal Você tá, por exemplo, de, não sei, Winston, certo? Você é o único tanque do seu time, beleza? O cara tá lá mal do outro lado Imagina que é um Gage que tá mal, beleza? Você sai do seu posicionamento de tanque e vai lá matar ele, beleza? Você foi, pulou lá no meio do time, matou ele, beleza? E o time, simplesmente, vai te juntar todo, beleza? Vai te juntar, vai te matar também, certo? E, consequentemente, vai matar outras pessoas do seu time Porque elas vão lá te ajudar, principalmente o suporte, beleza? E o que que isso é de ruim? Bom, pra você dar respawn, lá em Ikenfault defendendo Vai demorar muito, beleza? Já pro Genji não vai demorar muito, certo? Porque o respawn dele fica perto do local ali de ataque, beleza? Então quem tá defendendo aí tem que priorizar, beleza? A sua vida você não pode morrer, certo? E é basicamente isso, galera Basicamente isso Você tem que se manter vivo no Overwatch Quanto menos vezes você morrer, melhor No Overwatch você não tem que matar mais Você tem que morrer menos Essa é a principal coisa, beleza? Bota isso na cabeça de vocês Vocês vão jogar muito melhor, beleza? É só ver os tutoriais aí de posicionamento, beleza? O que o tanque tem que fazer, o que o DPS tem que fazer O que o suporte tem que fazer certo, beleza? Claro, DPS é matar DPS não, dano, né? É matar, o tanque é tancar E o suporte é curar o tanque principalmente, beleza? Mas, claro que existem um milhão de formas pra isso A melhor forma, o melhor suporte, o melhor DPS, o melhor tanque, beleza? Então, é basicamente isso, galera Se mantém vivo, certo? Que vocês vão ganhar muito mais partidas, belezinha? Eu vou deixar uns canais aqui na descrição pra vocês aqui De pro players, bons mesmo, que ensinam direito, beleza? Eles ensinam da melhor forma possível, beleza? Eles não falam que simplesmente um herói é bom Eles falam que ele é bom e explicam o porquê ele é bom, beleza? Porque você tem que fazer isso no Overwatch Você tem que prestar atenção nos vídeos que você vê Porque tem muita gente que ensina coisa errada, como eu falei, belezinha? Então, é basicamente isso Espero que tenha ajudado aí vocês, beleza? Sempre se liga nisso Tenta se manter vivo Que é a melhor coisa que tem no Overwatch, certo? Então, se você é novo no canal Se inscreve aí, deixa seu like pra ajudar, beleza? Compartilha com seus amigos aí esse vídeo Que é bem importante esse conhecimento Apesar de ser básico E é fundamental, beleza? Então, até a próxima, valeu e tchau, tchau!